Sei que você gosta de bandido Pego minha pistola e vou pra boca que brotar Só no meu gosto de perigo Dizendo que vai vir sentar Eu tô lucrando na boca, eu vou porcar No plantão da madrugada, ela vai brotar Cê quer me dar, já é antideu moral Vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai ficar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai ficar Eu tô lucrando na boca, eu vou porcar No plantão da madrugada, ela vai brotar Cê quer me dar, já é antideu moral Vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai ficar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai ficar Vou socar, vou socar, vou socar Vou socar, só você tinha segurando o meu aca Vou socar, eu vou socar, vou socar Só você tinha segurando o meu aca E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar Pega a visão, Lucas Galvão é outra parada, entendeu? Sei que você gosta de bandido Pego minha pistola e vou pra boca de plantão Vou traficar, sobe o morro, gosta de perigo Dizendo que vai vir sentar Eu tô lucrando na boca, eu vou porcar No plantão da madrugada, ela vai brotar Cê quer me dar, já é antideu moral Vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar Eu tô lucrando na boca, eu vou porcar No plantão da madrugada, ela vai brotar Cê quer me dar, já é antideu moral Vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar E pegar no para-pau, vai sentar, tu vai quitar Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar essa bocetinha segurando meu aca Vou socar, eu vou socar, vou socar essa bocetinha segurando meu aca Cê quer me dar, já é antideu moral Lucas Calvão, o cara que mais estoura a música no mundo é ti Cê quer me dar, já é antideu moral